Pelo simples fato do Biel ter ido lá no programa Hora do Faro apresentar sua nova música, eu fiquei assustado com quantas pessoas com comentários negativos apareceram aqui também. Mas não podemos deixar de fora também as pessoas que fizeram excelentes comentários. Porque eu digo pra vocês, prefiro muito mais ver comentários positivos do que ver comentários de gente bem invejosa que apareceu bastante aqui, viu? Quem acompanha o canal sabe. Então esse vídeo aqui é uma pequena homenagem a todos vocês. Se sintam representados por essas pessoas que estão passando aqui, pois elas representam todas as pessoas que vieram com comentários positivos aqui, pessoal. E eu fico muito mais contente em ver esse calor humano que realmente voltou a bater com um sentimento bom, com tantas notícias que a gente vê na TV hoje, hoje em dia, né? Eu fico muito mais contente em ver comentários positivos do que ver comentários negativos, né? E eu que deixo meus parabéns aos fãs do Biel, que sempre tem uma grande educação. Eu nunca vejo eles falarem palavras feias aqui, tá? Então esse vídeo em si é uma homenagem para os fãs de verdade. Então, pessoal, isso aqui é um grande agradecimento a vocês. Tenho certeza absoluta que o Biel também compartilha desse mesmo sentimento que eu expresso aqui para vocês. Obrigado a todos vocês. E aí, Gabriel? Gabriel, Gabriel, aqui uma entrevista para a gente. Tá feliz? Como tá? Com a oração? Com a oração apaixonada. E aí, Gabriel? Tchau, tchau, tchau.